Está bem, André. Obrigado, viu? Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Deputado Will de Cambão, nessa sessão, o senhor ocupou a palavra, foi à tribuna, e fez um pronunciamento sobre o governador do Distrito Federal, sobre Ibanez Rocha. Não é isso? A gente tem um trecho aqui dessa fala, mas eu quero pegar outro aspecto com o senhor. Primeiro, vamos ver como é que o senhor falou de Ibanez Rocha. O que é que o senhor disse sobre ele? Eu quero até parabenizar o presidente de Sá, que foi o único presidente eleito que teve em Lusiânia sem ser momento de política. Porque as pessoas só vão no entorno buscar voto, depois somem do entorno. Agora, querer dizer que vai fechar a fronteira de Brasília para o Goiás, Brasília está dentro de um quadrilado que foi construído dentro de Lusiânia. E agora nós vamos fechar a água da Corumbá 4 para abastecer Brasília? De onde Brasília está buscando água para poder matar a sede do seu povo? E olha, que eu não quero aqui falar do governador Ibanez, porque é um homem inteligente, trabalhador, está fazendo um bom governo. Não há um governador que tenha preocupação do entorno, como o Caiado está tendo. Lusiânia nunca teve UTI, está tendo 30 UTIs agora. Agora, são décadas de descaso com o entorno. Agora, você fecha a fronteira do entorno e o próprio funcionário do Ibanez, que deve cuidar da sua residência, deve morar em Lusiânia também. Quem contaminou quem? Foi o morador do entorno que contaminou o morador de Brasília ou foi o morador de Brasília que contaminou o entorno?